Meus amigos, estamos aqui no Brawl Styros de novo, oh my god Bom, eu parei de gravar vídeo de Brawl Stars Aí você me pergunta, por que você tinha parado de gravar vídeo de Brawl Stars? Galera, meu celular palcadinho não tava rodando, de jeito nenhum, não tava rodando Brawl E por isso eu parei, eu só parei de gravar vídeo porque não dava, mano Eu comecei a gravar vídeo de Brawl, meu celular travava que é só uma coisa, entendeu? Mas bom, eu tô de volta, entendeu? Agora eu posso gravar vídeo de Brawl Stars pra vocês porque eu tô com celular novo Meu Deus, tá acontecendo um trem ali Então é isso, é o seguinte, eu tô com 27.994 troféus Eu tô por um triz de pegar... Mano, vamos lá, velho 28k de troféus Nossa, a internet tá casada Trola não, trola não, por favor Trola não, internet, pelo amor de Deus, trola não Mano, se... Se eu contar pra vocês que eu acho um bote com skin lendária, velho O que que é esse? Até bote tem skin lendária ou não? Ô? O bote me humilhou aqui Mano, não tem internet, tá muito ruim Vou ter que ficar aqui Não, sai Henrique, sai Henrique Sai Henrique Não, velho, meu Deus, não tem internet De piromba Olha Meu Deus, velho Dois troféus, pelo menos Que susto Aí, ó Tava com 94, né? Agora tô com 92 Nossa, já tô quase Olha aí, tanto de recompensa Isso aqui é 23, meu Deus do céu Bora Pelo amor de Deus Não é o jogo? 28 mil troféus, jogo Pelo amor de Deus, jogo Por favor Deixa eu conseguir essa marca Eu vou ter que virar a Zé Moita aqui, mano Não tô conseguindo, não Vou ter que virar a Zé Moita Aí também eu tô de bull Tem que virar a Zé Moita Olha a Zé Moita É só isso que você tem que ser, acredita Qualquer bull Pode vir a Zé Moita Agora eu meto o pé Sai Não Não Toma 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 Acosta ou não? Ah Meu Deus Não 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 Vem, Tom Vem, seu lombriguinho Tchau Adiós Mete o pé Adiós Adiós Não, eu vou meter muito o pé, velho Você deve acordar pra mim Eu tô ali Sai, Spike Meu Deus Meu Deus Não me mata Pelo amor de Deus Não me mata Eu tenho que conferir as moitas Pra ver se não tem ninguém Sai Tem alguém aqui no meio Eu tenho certeza Tem alguém aqui no meio Onde é que? Perdemos a Zé Moita de novo, galera Ó, se a gente cair com o bot é um bom sinal Não, não caiu Mano, eu vou ter que fazer isso Tá dando não Tá É difícil É difícil, eu tô triste Não sou muito acostumado a jogar de bull Entendeu? Eu vou acostumar ainda Eu tenho que colocar ele no 600 troféu mesmo Fazer o quê? É a vida Vamos lá, faltou nove No caso aqui Eu poderia ficar em primeiro Pra poder Ganhar dez troféus E poder Conseguir os vinte e oito mil Mas não Agora eu tenho que fazer duas partilhas Sabe que eu sou um burro Isso é preconceito Isso é buofobia Isso é buofobia Sai, Daryl Ruxa então, Daryl Vem Vem, você é doido Vem Vem, Ruxa, então Ruxa Toma Aceita uma jaca aqui Toma Olha lá, ó Noob Noob bot Olha o nome do cara Não Ai Ela é doida Ficou sem ataque Caramba, você é muito burro Por que que eu fui? Vem, toma Toma Vem, toma Vem, olha a bosta Tira do bull Demora pra carregar Tá acostumado com o coach Calma aí Um berro Sei lá Um carrinho Meu Deus Não É pra, sei lá O bull quebrar aquela parte ali Vai tá de boa Nós conseguimos aqui Os Quatro troféus, né Conseguimos de volta É um bom sinal Tá É um bom sinal Eu acho que é o brau Não tô sabendo jogar muito de bull Por isso que eu tô perdendo, né Tinha que escolher um brau Que eu sei jogar E o caso tá tudo com 600 Menos o Edgar E o Kiki Esses dois aí eu botei por sorte Tá brincando Sei lá, véi Já que esse mapa tem bastante parede Eu acho que o Lori Larry é da Lori Larry Lori Larry Lori Larry Lori Larry Lori Larry Lori Larry É sobre a vida Ah, caiu com o bote Beleza Eu acho que dá Olha Olha esses bote, véi Os caras pegam aquelas skins que O dia que eu conseguir é milagre, véi Os caras tem mais Os bote tem mais skins que eu, véi Desses skins mais bonitos pra mim, véi Esse aqui Olha a minha skin, véi Olha a Lori Larry Com o computador Entrou em remoto De Pra esteja antiga É sobre isso Volta e enche Toma, toma Toma, toma 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 Eu tô no meu coachzinho Mas não quero descer pra fora Então segura, Rosa Segura aí, meu Olha, segurou Internet tá travando Ai, 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 ai Nice Conseguimos, mano Conseguimos Só vou ver aqui os trofazinhos Lori Larry E também Nice Bora, moleque 28 mil Não acredito É, 300 ouro É isso Recompensa dia 28 mil 300 ouro Toma de sua cara Pum Mano, mas daí No que? Ah, vai Tá pertinho Um, duas, três Quatro Hã? Quatro Oito Ah, vai Tá pertinho, mano A recompensa do lendário Tá aqui do lado Dois mil trofagos Tá aqui do lado Praticamente, vai E é isso Meu galerinhos Espero que vocês gostaram Deixe seu like Aqui embaixo Que eu vou comentar De canal Aliás É, bom Tô tentando colocar Todos esses bichos Aqui que tá com 500 Todos aqui, ó É pouquinho É pouquinho, né Mas o pé aqui tá Não tá muito assim Entendeu? Mas eu vou colocar Entendeu? Esse é o meu objetivo Só isso que eu tenho Pra falar Uma pena Que não dá pra mexer Nesse lugar Aqui atrás Não dá pra mexer No da frente Valeu